Oi, tudo bem com vocês? Vou responder a uma pergunta que me mandaram lá no Facebook. É a seguinte, é do, deixa eu ver o nome dele, o Wilton Soares. Ele me perguntou assim, Não tenho dinheiro, mas quero comprar um apartamento. Tenho vontade de comprar, pois estou com 40 anos, mas não tenho pressa. Então gostaria de saber, o que você indica? Comprar um apartamento usado, exemplo, por 500 mil? Comprar um apartamento na planta por 400 mil? Ou pegar o dinheiro que tenho, dar entrada, fazer o investimento tipo CDB, e daqui 5 anos, tiro esse dinheiro e dou entrada maior no apartamento? Então vamos às respostas. O Wilton e todos aqueles que têm dúvidas semelhantes ou próximas, principalmente quando é questão de comprar casa. Até eu respondi ele lá mesmo na pergunta que ele fez. Uma das coisas que eu observei nessa pergunta, e a gente tem que se atentar muito a ela, é o fator idade. Será que eu estou comprando ou querendo comprar uma casa porque eu cheguei numa determinada idade que a sociedade diz que eu tenho que ter uma casa própria em meu nome? Ou porque realmente eu quero essa casa? Então eu fiz até essa pergunta para ele. Se você está nessa situação, qual que é o seu objetivo de ter uma casa própria? É ter para chamar de seu? É ter porque a sociedade está te falando que você tem que ter uma casa própria? Ou é ter porque você quer ter uma independência? Você quer morar sozinho? Você quer ter uma liberdade? Vamos dizer assim. Então qual que é esse seu conceito de ter uma casa? E aí ele falou ainda outra coisa, eu não tenho dinheiro, mas eu quero. Como que eu faço? Então antes de fazer a escolha entre uma casa nova, uma planta, uma casa usada, ou o dinheiro que eu tenho dar entrada e investir para daqui cinco anos, é importante saber o que você quer. Você quer realmente a casa agora ou pode esperar? Porque a gente tem diversas possibilidades e modalidades de se realizar esse sonho da casa própria. Então se eu até quero a casa, mas eu posso esperar? Por exemplo, então eu tenho a modalidade de um consórcio que me permite... Não, Cíntia, não seria. Eu tenho a opção também de esperar, mas eu tenho quanto para pagar de um financiamento? Quanto que eu tenho de reserva para fazer frente a esse valor? Será que eu posso também, se é por uma experiência de morar sozinho, morar de aluguel por um tempo? Me sentir ali naquele ambiente, no local, na cidade, no bairro? Ter essa experiência antes de partir para uma aquisição que eu ainda não tenho certeza. Então não existe uma resposta certa. Olha, compre um usado. Compre um novo na planta e espere. Invista o valor no CDB. O que eu oriento para esse tipo de sonho, que é a casa própria, é primeiro saber o que você efetivamente quer. Se você quer uma casa, para chamar de seu. Se você quer uma liberdade de estar no ambiente e no espaço, que aí a gente pode dizer que pode ser a opção do aluguel. E o quanto você está disposto a esperar e o quanto você tem de recurso para fazer frente a isso. Então, respondendo a pergunta do Wilton e de todos que podem ter essa dúvida, antes de fazer qualquer uma dessa escolha, olhe para dentro de si e veja o que você quer. A resposta estará muito mais fácil. Você quer uma casa usada? Você quer uma casa novinha na planta? Ou você quer esperar e poupar, guardar, investir e comprar com uma certeza maior e continuar muitas vezes morando com os pais? Outra coisa que eu já vi acontecer com pessoas que eu atendi e até comigo mesmo. Quanto que eu quero pagar de financiamento? Eu já fiz as simulações? Existem diversos sites que eu consigo fazer isso. E dentro do valor que eu estou disposta a pagar por mês, eu consigo um valor de aluguel por menos, por metade, valor igual, para que eu consiga ter esse balizador. Então, não existe um certo ou errado. Existe aquilo que eu efetivamente quero e o quanto eu estou preparado. Então, a orientação final é, qual é o valor da casa que você quer? Qual é essa casa? Quanto tempo você está disposto efetivamente a esperar? O quanto você já tem para essa realização? E o quanto você quer dispor mensalmente para isso? Você tem a possibilidade de ficar morando como um test drive de aluguel por um tempo para ver como vai ser essa experiência e como vai ser também assumir uma parcela mensalmente que hoje você não tem? E além disso, se você continuar com seus pais por mais um ano, dois, três, qual que vai ser essa sensação? Perfeito? Então, não existe uma resposta certa, única. A gente precisa é conhecer qual que é a situação de cada um. Pode ser que para você, compense comprar já um imóvel. A gente tem que saber o que você tem de reservas, de recursos para te garantir essa sua escolha. Faça esse teste, faça essa avaliação, faça simulações de consórcio, de financiamento e de aluguel. E veja aquela que você sente que melhor se adapte para a sua realidade. Lembrando sempre de ter reservas financeiras de pelo menos um ano de parcela. Espero ter ajudado e que se você tiver mais dúvidas, orientações, vamos nos conversando e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!